Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o nosso presidente da CIL. Boa noite, Miguel. Boa noite, Tamires. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui conversando com você, uma pessoa super divertida, de um papo leve, gostoso, como sempre foi. Bem descontraído. Prometo não judiar. Isso aí. Não tem problema, não. Fica tranquilo. Então, tá bom. Você foi empossado em junho. Sim, nós fomos em essa diretoria... A nova diretoria, a vigésima terceira diretoria. Isso, vigésima terceira diretoria da Associação Comercial. Fomos empossados na primeira semana de junho, né? Estamos aí com 50 dias, diria, de gestão e vai até 2025. Maio de 2025, espero eu entregar a gestão com alguns projetos sonhados e que estão no papel, colocados em prática. Agora, já que você está falando de projetos... Sim. Quais são os projetos? A Associação é uma entidade muito importante para o município de Morama. Diz aí que é o quarto poder do município. Nós temos vários projetos, mas tem alguns que a gente precisa, que é urgente. Que é buscar um envolvimento, tamir, de toda a cadeia produtiva do município de Morama, os empresários, né? Essa diretoria que aí está empossada, né? Aqui na nossa região, eu que viajo bastante, né? Você deve ouvir que nós temos um certo déficit de união, de esforços, né? De cooperativismo. Então, um dos principais trabalhos que eu pretendo fazer frente à entidade é buscar essa união. Isso já vem acontecendo, tá? Estou muito feliz. Nós buscamos algumas demandas, que é o nosso Natal, final de ano, que é muito importante para a nossa economia local, né? Algumas demandas e anseios do comércio. Nós estamos bastante alinhados com o poder público, com o nosso executivo. O nosso prefeito atual nunca esteve tão próximo como nós estamos conseguindo, né? Nós, há poucos dias, conseguimos algo muito interessante. Esteve lá na entidade o chefe do executivo com o seu secretariado para a gente discutir as demandas e os principais problemas do município de Mano. Isso nunca tinha acontecido. Então, para mim, já é uma grande conquista, né? Então, o principal objetivo é a união também. Sem vaidade, sem egoísmo, né? Não existe o dono da ideia do projeto e sim nós, junto, discutindo. Inclusive, as divergências de ideia, que isso é importante para a nossa cidade. Eu adoro sentar numa mesa e discutir várias ideias, mas sim, todo mundo buscando um bem comum, né? Eu adoro discutir divergências de ideia e não ignorância de ideia, né? Bom, muito bom. Então, é algo que está animindo a gestão da minha empresa, do meu negócio. Sempre foi assim. Gosto de fazer uma gestão delegativa, onde as pessoas têm autonomia, né? De ir à frente, construir algo interessante para a nossa economia local e para a nossa população de Moarama, da capital da amizade. Verdade. Miguel, você assumiu o Sorvete Esguri há quanto tempo? Um pouco antes, mas assumir a empresa, estar à frente total da gestão de 1997 para cá. 25 anos, mais ou menos. Mas eu iniciei trabalhando nesse negócio em 1995. Nossa, faz anos, sim. É uma vida. É uma vida, 25 anos, eu diria que diz que as pessoas trabalham aí 35, 40 anos, então já foi um pouquinho mais da metade. Era uma pequena empresa e sonhávamos em ser grande. E desde aquele primeiro momento, teve alguns eventos que eu participei, feiras no Brasil, fora do Brasil. Mas eu costumo dizer sempre, eu até vou fazer uma propaganda aqui para o Sebrae. Foi uma instituição fantástica. Que é nosso parceiro. Isso, um grande parceiro hoje da CIL. Estreitei ao máximo com o Sebrae. Já fizemos um grande evento aqui em Moarama, junto com o Sebrae, que aconteceu sexta, sábado e domingo, que foi o Hackathon, junto com a Cuca Mar, que foi maravilhoso. Enfim, assim, eu estou bastante feliz, também, nesses 50 dias, porque muita coisa bacana está acontecendo. Eu vejo que as pessoas entenderam, né? Eu fiz um discurso bem emocionado lá no dia da posse, buscando isso, buscando a união. Nós vamos empregar quanto a CIL, e lá tem um grupo de colaboradores fantástico, uma equipe maravilhosa, que conhece a entidade como um todo, e eles também estão entendendo que nós precisamos empregar energia para aquilo que movimenta a nossa economia local, ou o comércio, ou a indústria. Então, a gente vai estar buscando sempre colocar a nossa energia nessas demandas, né? E quando aparecer algumas coisas ali que não faz sentido para a entidade, não que a gente vai virar as costas, não é isso, mas a gente vai colocar a nossa energia focada. Eu gosto muito dessa palavra, foco, né? No desenvolvimento do comércio e da indústria. E também a minha ideia é trabalhar bem unido com a associação do agronegócio aqui de Morama, no qual hoje nós temos o Milton, que é o presidente da sociedade rural, uma pessoa fantástica, né? Nos apoiando um ao outro. Já tive uma breve conversa com ele e vamos estar juntos também. Isso é bom, amigo da gente. Um abraço para o senhor. A respeito da carteira de associados da Associação Comercial, veio mais já empresários nesse tempo que você está? E de que forma que você atua nesta área? É você que vai em busca do empresário ou é o empresário que vai em busca da Associação Comercial? Boa pergunta. Então nós, eu estou há três anos, mais de três anos eu estava na Associação Comercial, na diretoria anterior trabalhando, e quando nós iniciamos lá atrás uma ideia que a Associação Comercial não tinha um trabalho de campo, né? Visitando os associados, explicando o que a entidade entrega, qual que é o propósito dela. Lá atrás a gente já iniciou, formamos uma equipe comercial dentro da Associação Comercial, onde esse nosso vendedor, digo assim, ou esse nosso colaborador, visita as empresas. Nós saímos lá... Um representante da CIL. Isso, exatamente. Um representante da CIL visitando e mostrando os trabalhos que ela faz, os produtos que ela tem, que são muitos, né? E vão ter outros bem interessantes para o associado. E já nós saímos lá de 800 a 900 associados, chegamos até o período da eleição com 1.200 aproximadamente. A eleição, que fazia tempo que não tinha, foi muito interessante, foi bom, movimentou a cidade, movimentou os empresários, nos movimentou também, né? Onde nós tivemos êxito e fomos vencedores da eleição. Após a eleição, Tamiris, por incrível que pareça, nós tivemos, assim, uma procura grande dos associados, dos empresários da cidade, querendo se associar, né? Lá é a casa do empreendedor e a gente aclama para que esses associados façam parte deste movimento. É importante. Num café da manhã que você ir na entidade e fazer um bate-papo com outro colega, dividir as dores e os glamouros, já é algo interessante, né? Eu diria que essa troca de experiência, ela é um ponto na curva incalcular. Você não consegue dizer, por exemplo, eu me encontrar com você lá na associação comercial, começarmos a conversar e eu querer tirar algumas ideias de como que faz programa, como que faz marketing, você vai me ensinar muita coisa que eu não sei e vou aprender com você. Então, isso é muito importante. Nós pretendemos criar treinamentos para os gestores dos negócios, bem focado e direcionado, por exemplo, a galera que trabalha com calçado, a galera que trabalha com moda feminina, a galera que trabalha com moda masculina. Então, nós estamos nos organizando para que em breve a gente comece esse trabalho. Eu entendo que quando o gestor é motivado, ele é enganjado, e ele entende um pouco mais do mundo hoje do varejo, que ele muda em uma velocidade gigante. A indústria, Tamires, ela veio aí há pouco tempo, a indústria 4.0, as coisas estão acontecendo em uma velocidade que até a gente assusta, sabe? Então, você faz um planejamento de uma empresa, de uma indústria, igual eu fazia antigamente os planejamentos estratégicos para um ano, dois, hoje você tem que fazer para 60 dias. Daqui a 60 dias você tem que estar antenado, porque o consumidor ele anda muito, ele está muito antenado no mundo. Nós de dentro de casa hoje, num clique, a gente compra um produto do outro lado do mundo. Então, nós temos como objetivo lá dentro da entidade, a minha diretoria entendeu isso, que a gente trabalhar setorizado. Eu entendo que, por mais especial que seja um palestrante ou um professor que venha falar um pouco sobre comércio e indústria, se eu estiver dentro de uma sala, uma gama grande de empresário, o resultado vai ser menor. Verdade. Agora, você não acha que, hoje acho que são 110 mil habitantes, 112 mil habitantes, a nossa cidade de Timorama, calculo eu, ou mais, você não acha que a carteira de associados é muito pequena? Perfeito. A sua pergunta anterior, nós estávamos com 1.200 associados, hoje estamos aproximadamente em 1.450, o meu objetivo é entregar a entidade daqui a três anos com 2 mil, mas é pouco. É pouco, também acho. Temos aproximadamente, hoje, quase 12.500 a 12.800 empresas em Moarama, para não dizer 13 mil. Quase. Isso, temos um número grande, hoje, de empresas em Moarama. Como eu disse, nós ainda temos aqui uma cultura que não busca essa questão do associativismo, a união, por que que eu quero participar daquela entidade? As pessoas, eu escuto muito ainda as pessoas, dizem assim, o que que ela me dá de vantagem? Quais atrativos. Isso, e aí eu, como empresário, o que aconteceu no meu negócio, eu vou dizer diferente. É o que que eu quero ir buscar lá na entidade. Eu sou o gestor do meu negócio. Eu, eu que estou à frente da minha empresa. Eu não preciso ficar esperando que alguém traga... Que venha bater na sua porta, vamos falar assim. Isso, isso não acontece, Tamiris. Eu estou quase 30 anos empreendendo e eu diria para você que isso não acontece. Um dos movimentos que eu pretendo criar é que o empresário entenda que ele precisa sair de trás do computador, de dentro do escritório dele e ir para a rua, sair da zona de conforto. Concordo com você. Isso, esse é o meu mundo, eu ando muito, né? Minha empresa, ela tem 50 anos de uma arama. Quando eu iniciei a trabalhar nela, era uma empresa que tinha dois colaboradores. Hoje nós estamos com mais de 200, vendemos para oito estados do Brasil, exportamos o Mercosul. Mas a minha empresa nasce todo dia. Às 5 da manhã, quando eu starto o primeiro turno, ela é para mim um bebê. Então essa história de que ela tem 50 anos, não significa muita coisa. Porque se eu não inovar, se eu não buscar algo diferencial, a concorrência vem aí e eu fico para trás. Vamos continuar aqui então com o nosso presidente da CIL, o Miguel. Eu gosto muito das campanhas, de momentos, e são ocasiões especiais, datas importantes que ocorrem durante o ano. Então agora eu quero saber do dia dos pais, né? Alguma coisa? Pronto, já? Legal, Tamiris. Nós temos as 5 principais campanhas aqui em Morama, do nosso comércio, né? Dentre elas tem a nossa campanha de Natal, que eu espero que o envolvimento que está tendo e tudo que está sendo falado, se a gente conseguir colocar metade em prática, vai ser maravilhoso o nosso Natal, né? Amém! Eu gosto de pensar macro para a gente entregar no mínimo médio, né? Então vai ser fantástico, um Natal diferenciado, né? Para a sua audiência, eu quero adiantar que, graças a Deus, possivelmente nós vamos ter duas casinhas do Papai Noel, para as famílias não terem fila e muita coisa vai inovar. Ah, isso é bom. Isso, nós vamos ter dois pontos do Papai Noel, então é algo que eu já vejo como fantástico. Eu passava lá naquela praça, vi aquela família dando três voltas na quadra para tirar uma foto do Papai Noel, eu ficava revoltado com aquilo, então não vou adiantar muita coisa. Mas nós temos aqui agora a nossa ponta de estoque tradicional. Agora nós temos uma ponta de estoque agora? Sim. É o nosso breve projeto? Para agosto, 18, 19 e 20 de agosto, acontecerá lá na exposição, né? Já estamos fazendo uma correria, várias reuniões, né? Pretendemos fazer uma feira, a procura está muito grande também, como eu disse, nós saímos de 1.200 associados, já passamos de 1.400, os empresários estão entendendo que o Moaramo está num momento novo, diferente, um ambiente muito legal, né? As pessoas estão entendendo, e eu repito, né? A CIL sim tem vários produtos e serviços para o associado, mas esse associado precisa ir buscar também as suas necessidades, né? E nós temos a ponta de estoque e o dia dos pais. Eu olho para essas campanhas, como dia dos namorados, dia dos pais... Que nós são projetos, é campanha, que vai acontecer, viu? Campanha. A CIL se dedica muito, é várias reuniões, né? Eu pretendo, nós, o time, nós pretendemos fazer um pouco diferente as campanhas, né? Estou finalizando dentro da entidade, Tamiris, nós vamos ter lá dentro agora um departamento de marketing, né? Nós vamos fazer principalmente a divulgação de maneira diferente nessas campanhas, dia dos pais já vai ser assim. Então, nós vamos falar fortemente do nosso comércio nas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, coisa que não acontecia, né? Nós vamos cuidar bastante das mídias locais, vamos trabalhar bastante as mídias locais e fazer uma divulgação diferente do que era feito. Também vamos fazer o famoso cartaz, que 60% ama o cartaz, 40% odeia, Tamiris. Mas o que eu vou fazer? Nós estamos ali para atender a maioria. O meu objetivo não é agradar 100%, é agradar a maioria e tentar que a maioria se desenvolva. A vantagem de ser associado. Isso. E aí você, sendo associado, tá? Nós temos um projeto, o Morama aqui tem, que é muito legal, que eu sou um dos idealizadores, eu sou apaixonado, então a gente pretende estar em algumas lojas, fazer alguns videozinhos rapidinho com a galera minha de marketing e vai divulgar isso. Então, assim, eu francamente, eu gostaria que o dia dos pais a gente subisse a Avenida Paraná, não somente não encontrasse vaga para os carros, que isso também é algo que eu estou trabalhando desde o primeiro dia com o nosso executivo, mas que nós não encontramos vaga na calçada. Esse é o meu objetivo, que o nosso comércio fomente, porque eu sou muito barrista também. Lá na minha empresa eu tenho um departamento de compra, um departamento de controladoria, e tudo que vai se comprar fora de um Morama eu preciso ter ciência, porque eu acredito que quando nós prestigiamos o nosso comércio, nós estamos construindo a geração de emprego para aquele menino, para aquela menina de 8, 10 anos que hoje está na escola fundamental. Então, a população, a comunidade, os próprios empresários têm que entender isso. Então, este é o principal projeto com as campanhas, principais campanhas que nós vamos ter. Dia dos Namorados já foi um esquenta também, que eu gostei muito. Foi bom? Foi. O nosso comércio de Morama, no geral, a maioria, vendeu mais que o Dia das Mães. Nossa! É, a gente trabalhou bastante as mídias sociais, já não foi na velocidade que nós queremos, mas já foi bem interessante. E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu, pessoalmente, fui em vários comércios, e os colegas disseram, rapaz, foi fantástico, eu não vim demais porque eu não tinha estoque. Olha só que bom, que bom ouvir isso. Exatamente. Depois de uma pandemia aí, dois anos de... Graças a Deus, eu espero que ela foi embora. Amém. Eu também, também espero. E vamos continuar se cuidando também, né? Com certeza. Agora tá, nós temos o Dia dos Pais, nós temos a ponta de estoque. E lembrando também, eu sempre falei no programa a respeito, sempre que eu entrevistei a Karina, a Karina Previato, a respeito da ponta de estoque. É uma ponta de estoque que sempre que eu fui fazer matéria, fomos fazer abertura, depois a gente ia também, mais ou menos aí, né? No outro dia, no dia que está pra encerrar, mostrar. Eu sempre vejo produtos, assim, dá a impressão que o lojista tirou da prateleira dele lá, aquele produto, beleza? E colocou na ponta de estoque. Às vezes porque faltou a manumeração, o tamanho da roupa, mas são produtos, produtos perfeitos. Exatamente. Perfeitos. Eu já comprei shorts, já comprei camisetas, já comprei tênis e gosto, porque são produtos de qualidade. Não é refugio, gente. Nunca pense nisso. Que a ponta de estoque da nossa associação comercial, quando é feita, não é refugio, gente. É aquela roupa que dá pra você comprar e até ir pra uma festa, tranquilamente, pra você sair com a família, porque são roupas perfeitas e calçados também. Muitas outras novidades. Bem colocado também. Eu, até em conversa com a Karina, ela é a nossa presidente do Conselho da Mulher, muito atuante, uma pessoa... Verdade. Dedicada, porque nessas entidades, nessas associações, Karina, uma coisa que a gente precisa entender é que além das pessoas estarem ali, que é o meu caso voluntariamente, não tenho pretensão nenhuma, nem no quesito vaidade, e nem as pessoas brincam comigo com relação à política. Não, eu não sou político, eu sou empresário mesmo e essa é a minha missão, e é pra isso que eu estou aí. Nós precisamos entender que além das pessoas estarem lá, dá bastante trabalho, né? Precisa ter muito envolvimento, sabe? Você precisa se desconectar da sua rotina de trabalho, da sua empresa, pra se dedicar. E a Karina é uma pessoa que ela é fantástica, assim, adoro a maneira dela trabalhar, ela envolve a mulherada de uma forma... É verdade. Ontem teve uma reunião muito boa. E falando dos produtos da Ponto de Estoque, eu espero, vou plantar a semente lá na Karina, porque esse projeto é do Conselho da Mulher, que nós tiramos a Ponto de Estoque, colocamos alguma coisa, vem aí a grande feira de renovação de estoque, alguma coisa... Exatamente. Porque os produtos são fantásticos, são tudo de primeira linha. Às vezes uma ou outra, uma sujadinha, um negócio, mas os empresários aproveitam essa feira pra fazer um fluxo de caixa. Às vezes ele tá com o seu estoque muito alto, né? Ele precisa baixar um pouco pra colocar dinheiro no seu caixa pra, de repente, ir pras feiras, ele também comprar. Um grande volume dessa feira, Tamir, eu diria pra você, que são os lojistas que vêm aqui em Morama comprar pra vender nas suas lojas do Mato Grosso e da nossa região toda aí. O que você falou, e é verdade. Sim. Porque aconteceu já do entrevistar empresários na abertura, a gente via aquela pessoa pegando, sabe, uma mercadoria assim, grande, né? Muitos pares de tênis, dezenas de pares de tênis, e depois a gente já encontrava ele em outra, né? Ali, gôndola aí, pegando mais produtos. Aquilo chama atenção. Ele falou assim, nossa, a família é grande. Dele, ele falou, não, eu tenho a loja. Eu tenho uma loja pequena e eu venho pra feira pra abastecer a minha loja. Porque o preço compensa. Exatamente. O preço compensa. Então, isso, o que você vai colocar é muito bom. É uma renovação, gente, de estoque. Vale a pena. Porque, como eu falei, às vezes é falta de numeração, não é isso? Isso. E você, como um grande empreendedor, empreendedor de sucesso, vamos falar assim, porque sorvete esguri é um sucesso. Então, você já sabe como administrar tudo e fazer com que dá certo. É, eu penso assim, a gestão dos negócios hoje, do seu negócio, do meu, tá direto, está conectado a pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar próximo. Você gosta no meio do povo? Gosto, eu gosto de divergir de ideias, eu gosto de sentar numa mesa e a gente trocar ideias e, em algum momento, todo mundo converge pro mesmo sentido. Eu adoro isso. Então, é algo que, pra mim, né, estar ali à frente da CIL, inclusive, eu me considero preparado pra, inclusive, administrar conflito. Não é algo que me incomoda, né? Não é algo que me abala muito, não. Então, tu usamos de empresa, né? Isso. Já tem jogo de cintura, como falam? Tem jogo muito e tem que ter, né? A minha empresa tem bastante colaborador, temos a filial no Mato Grosso do Sul, então, tem que estar lá também, enfim. Eu entendo, Otamires, que os gestores têm que ser assim, né? E eu, ah, eu tenho uma empresa que ela tem 40 anos de mercado, meu Deus, faz dois anos que eu tô numa crise danada. Você não muda tudo que está em volta de você, você tem que começar por você. Então, muda a maneira de você pensar, vai buscar, vai pra dentro da entidade, vai lá bater um papo com nós, trocar café, tomar um cafezinho, né? Eu pretendo, Otamires, um projeto que eu adoro também, dentro da entidade, nós provocarmos algumas visitas técnicas em outras empresas, né? Já estou articulando algumas situações, tive esses dias com o seu Mário da Gazin, com o Valdemir da Zaheli, a gente teve, e vários outros empresários. Então, a intenção é que esses empresários vão até essas empresas e comecem a entender que gestionar um negócio está diretamente a gestionar pessoas. Se você tem um colaborador, você tem mil, você tem que pensar da mesma forma. Porque se você tiver uma empresa e achar que tudo que você pensa, ou tudo que você quer é o que tem que acontecer, dificilmente você tem êxito hoje. Nós vivemos um momento em 2022, as pessoas estão muito conectadas, as pessoas estão, assim, se preparando muito, estão fazendo faculdade em casa de madrugada, né? Então, compartilhar a ideia com seus colaboradores, criar um movimento de convivência, né? Lá na minha empresa, muito tempo atrás, eu adorava, e de volta e meia eu faço isso. Nós sentávamos no chão da fábrica e começávamos a fazer bate-papo, né? Lá no carregamento, na expedição, no administrativo, às vezes eu estou ali no cafezinho e está o motorista passando, eu falando, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, como é que está a rua, como é que está isso? Eles trazem informação que não tem doutorado que te ensina. Então, é um recado que eu queria dar para todos os empresários, se una aos seus colaboradores, eles são o melhor curso. E caso você tenha dificuldade em gestão de pessoas, vamos lá nasceu tomar café, vamos trazer algum professor que vai dar treinamento para esse tipo de colaborador, para esse tipo de gestor de empresa. Enfim, Tamir, nós poderíamos passar aqui a tarde falando, né? Eu tenho muito para aprender na vida, mas eu lido com pessoas há muito tempo. Então, eu entendo que o segredo do sucesso de um negócio tem que começar quando você tem sucesso com seus colegas, com seus pares. Verdade. Se você não tem sucesso com seus pares e com seus colegas de trabalho, começa a repensar o seu negócio. É, e falou tudo. Eu gosto de trazer os empresários no programa, porque eles deixam muitas dicas, dicas importantes. Principalmente empresário que vem com você, já que está assim há muitos anos no mercado e você sabe das coisas. E que lida com muitas pessoas também, né? Agora, o Natal, você pensa assim, vamos ter carros, vamos ter motos, vai ser diferenciado nesta parte. O que vocês estão bolando? O que é equipe? Porque eu sempre falo que ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe, sempre. E é o que ele falou, conversar com o pessoal, com a diretoria toda, né? Porque tem muitas pessoas que foram nomeadas para assessorar também o presidente e dar as suas opiniões. Porque ele não consegue fazer tudo sozinho. Mesmo que ele tenha o secretário que está aqui junto com ele. Mesmo assim, tem que ter toda a equipe envolvida. Perfeitamente. Essa sua pergunta sobre a premiação, se vamos ter carro, moto, é uma pergunta bem interessante. Eu penso, e nós estamos assim, focados e direcionados para realmente uma campanha esse ano diferenciada. Tem algumas coisas que eu não posso adiantar, porque nós temos mais três reuniões, porque 80% do sucesso nós dependemos, inclusive, do poder público, do nosso prefeito e dos seus secretariados. E eles estão bastante envolvidos. Adoraram a ideia. Até eu escutei na reunião que as nossas ideias estão linkadas com o que eles pensam também. Que bom! Está casando as ideias. Está casando as ideias. Nós vamos ter um trabalho, principalmente da minha parte, intenso, de convencimento, de defender teses. É mais ou menos assim a coisa quando a gente fala no poder público. Mas nós estamos com um time muito bom aí, à frente ao município de Morama, até onde eu entendo. E eles estão voltados para que o nosso Natal realmente seja diferente. E nós temos várias ideias. Uma delas é ter duas casinhas do Papai Noel. Nós queremos ter um ponto turístico onde vai ter uma árvore gigante para as pessoas tirarem foto. A associação comercial, eu pretendo, em vez de nós pegarmos 300, 400 mil reais em dois ou três carros e sortear para duas ou três pessoas, eu pretendo... E eu gosto de uma ação que divide o prêmio em mais pessoas. Mais pessoas têm a oportunidade de ganhar. Uma outra coisa que a gente pretende trabalhar também é os nossos empresários. Nós temos que prestigiar os nossos empresários... Eles são o número um, né? Que eles enfeite os seus comércios. Então, todos os nossos associados também, eles vão concorrer a prêmios em dinheiro. Para enfeitar a sua vitrine. Estou com a conversa com o Senac e o Sesc, que vai ajudar nós nessa gincana. Então, a gente quer promover uma disputa entre as lojas. Porque, no Natal passado, eu caminhei muito na avenida, fiquei muito triste. Porque eu vi, assim, teve uns que não enfeitou nada. Outros colocaram aquele enfeite que faz muitos anos que está ali. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que o empresário tem que pegar uma fortuna e fazer uma coisa... Não! É o menos que entrega mais. Mas, de repente, eu até tenho um colega meu, o Beto Brumaschi, lá, que é meu cabeleireiro. Sim, sim, um abraço. Adoro ele de paixão. Meu amigo. Eu falo que eu não vou lá cortar o cabelo. Eu falo que eu vou lá fazer uma terapia com ele. Que eu mais me divirto lá com ele do que... Eu nem... Quando eu vejo, já cortei o cabelo. E a gente é muito amigo. E eu estive observando como que ele enfeita real e outros comércios. Então, não é algo exagerado, mas você entra dentro daquele comércio, você tem prazer de estar lá. Então, nós pretendemos promover um movimento e um ambiente, ou seja, provocar. Essa é a palavra. O nosso empresário do comércio, que ele enfeite a sua loja. Vai ter, possivelmente, uma disputa entre os edifícios, entre as residências, nos condomínios. Então, nós queremos pegar esse prêmio que dava para três ou quatro pessoas e a gente distribuir ele pela cidade. Premiação instantânea, mais rápida, né? Então, eu penso que se a gente, em vez de premiar quatro, cinco pessoas, cada uma com um carro, e a gente premiar 300 pessoas, é muito mais interessante, agrada uma maioria das pessoas e você promove a inclusão, inclusive. Se as pessoas saem de casa, vai para o comércio, eu vou começar a estabelecer um diálogo com a aviação Marama, nós queremos promover dois ou três dias de ônibus de graça. O meu objetivo principal é que a galera do bairro venha para a cidade, né? Nós pretendemos, estamos conversando, já estamos levantando orçamentos. Na Avenida Paraná, algumas cometivas, pequenas cometivas de espetáculo nas esquinas. Você já pensou, Tami? Nós não vamos chegar a ser um agramado, porque é minha utopia e meu sonho. Mas nós provocarmos, pelo menos, esse ambiente que as pessoas queiram vir. Muito se fala dos portais de iluminação. A própria iluminação na árvore, nós levamos uma ideia diferente para o município, que é o município que executa esse serviço. Nada de ficar enrolando mangueirinha em árvore, que todo mundo critica. A ideia, de repente, de colocar um refletor debaixo. Então, tem bastante coisa que vai... Que dá para fazer diferente. Diferente, com menos dinheiro, que entrega mais. E que agrada a todos. Que agrada a todos. Provocar também, Tami, cada dia dos 10 dias de Natal. Hoje, por exemplo, o desfile dos motoclubes. Sou motociclista, participo do motoclube. São muitos motoclubes. Amanhã, os carros antigos. Depois das entidades. Nós queremos fazer uma parceria também com as igrejas. Provovendo desfile temático. Então, são ideias que provocam as famílias a ir na rua. E eu tenho um número na cabeça, Tami, que é possível. Se cada família dos bairros for para a avenida e gastar apenas 100 reais a mais, Tami, nós vamos ter um Natal que o comércio em janeiro vai ter expansão de emprego e tudo mais, que é o principal objetivo. Amém. Que papo gostoso. É um bate-papo muito gostoso. A oportunidade que nós estamos tendo de conversar com o nosso presidente da associação. Mas chegou ao final. Eu espero que quando estiver tudo pronto, já esquematizado, vamos falar assim, com o poder público, que você venha trazer as novidades de Natal para a gente. Tudo. Com certeza. O programa está aberto para a Sil sempre. Desde que eu cheguei aqui, gente, há muito tempo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A Sil também é a sua casa. Por favor, naquilo que você precisar e estiver à altura dela te atender, sinta-se em casa. Lá é a casa de todos os humoramenses, dos quase 120 mil. Eu digo que o próximo censo nós devemos passar de 120 mil. Mas o recado que eu queria deixar aqui para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, é que vamos aqui humorama provocar mais ainda. Aqui não é à toa. Não vamos deixar o sobrenome de humorama capital da amizade só no nome. Vamos provocar essa amizade, esse movimento de união. O humorama vem batendo há meses, Tamire. Tamire, mais de 300 vagas de emprego. Quero falar para o jovem que vai me ouvir aí, que vai me ver e me ouvir. Se dedique, se prepara. Invista no melhor produto da sua vida, que é você. Você é empresário, busque a união, converse com o seu vizinho da frente. Nós não temos mais concorrentes e sim parceiros, Tamire. Isso é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal. fazer network, conversar com as pessoas, estar inserido em toda a cadeia produtiva. E também nós, quanto pessoas ou moramenses, nós precisamos participar, seja da sua igreja, qual for, seja do seu bairro, da sua comunidade. Nós precisamos buscar, Tamire, de novo, a união. Precisamos esquecer e enterrar o nós e o eles. Nós vivemos numa cidade todos, né? Às vezes eu passo na frente de uma casa e eu vejo uma pessoa jogar um saco de lixo no canteiro central e ela não está jogando fora. Ela só mudou de lugar. Nós vivemos nesse planeta, nessa cidade, nesse estado. Então, eu penso que nós, o moramenses, se a gente se unir, seja o operário da fábrica, seja o seu colaborador, seja você comigo e nós, num movimento único de boas ideias, eu acho que chega da gente ficar perdendo tempo, gastando energia por coisas que não agregam nada, né? Nós vamos ter uma cidade maravilhosa de se viver, que já é, e muito melhor. E aquelas pessoas que estão lá no bairro, né? Aquelas crianças hoje de 12, 13 anos vão ter emprego, aquelas pessoas vão ter emprego e nós vamos ter uma cidade que vai ser invejada e desejada pelo nosso estado por fora e fora dele. Um abraço, muito obrigado, adorei vir aqui te visitar, falar com você. Estou à disposição. Ótimo. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso. Amém. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial